Mas hoje eu gosto do clima. Gosto bem. Gosto bastante. Meu clima é coach tênis. Ele gosta, entende bastante das coisas também. Mas é isso, futebol é muito bom. Não, mas deixe-me falar de pautas, qual é o segredo de ter um bom batedor de pautas? O segredo é treino. Hoje em dia, moleque, é esse aqui. Esse aqui eu bagunçava, velho, dentro do Palmeiras. Pagava sempre Coca-Cola. Ficou me devendo Coca-Cola, tio. Sempre ficou me devendo. Ele ficou me devendo ainda, não me pagou. Eu saí do Palmeiras e ficou me devendo Coca-Cola. Caducou, caducou a gente. Caramba, caramba, caramba. Nossa, lembrei agora. Tá no carro ali, vou pagar. Você é no carro? Puta merda. Dia 23, leva dia 23. Agora já é de dois libros. Aí eu cansava de brincar com ele, porque era um dos moleques que eu gostava, muito gosto. E era um que ficava comigo. Depois dos treinamentos, a gente ficava ali uma horinha mesmo, depois dos treinamentos, ficava treinando. E se eu fazia gol de falta, era por causa dele. Ele me ajudava muito, amigo. Eu ficava treinando, e se não fosse ele pra ficar comigo, ele e outros, o Fabio Alemão, o Pegorari, o Carlão. Então essa molecada toda, se não fosse eles pra ficar comigo ali, depois dos treinamentos, de repente não sairiam os gols se sairiam no momento. Então isso é treinamento, tem que treinar. E isso é bom até pro goleiro, porque pro goleiro, no jogo, vai ter um grande batedor de falta e o goleiro vai saber se posicionar. Vai saber os movimentos que tem que fazer pra defender o chute de um grande batedor de falta. Então é tudo. Não só os batedores em falta, mas os goleiros também tem que pensar nisso. Porque facilita muito pra um jogo. E hoje não tem o Neymar referência assim, né? Nenhum, nenhum. Tem o Neymar? Estamos falando do Campeonato Brasileiro. O Neymar melhorou muito. Melhorou muito. Depois que eu saí do promesso, o Clube Santos, e a gente conversava, eu conversava muito com ele. Cristiano, se você pegar todos os jogadores hoje, no Mundial, o Neymar é um cara mais completo. O Neymar ele tem habilidade fenomenal, enquanto o Cristiano Ronaldo tem velocidade e definição. O Messi tem habilidade, mas não tem muita velocidade. O cabeceio do Messi não é bom. Agora o Neymar tem velocidade, tem cabeceio, tem perna direita. O Messi não chuta com a perna direita, o Neymar chuta com a perna esquerda. Então são várias coisas, e grandes jogadores que estão aí sempre no topo de serem os melhores no mundo, que falta alguma coisa. Enquanto o Cristiano Ronaldo tem velocidade, tem cabeceio, tem perna direita e perna esquerda. Mas se você olhar bem, ele pegar a bola um contra um, ele não driva. Ele tem muita velocidade. Agora o Neymar não. O Neymar pega a bola, ele vai pra cima, ele driva. Ele chuta com a perna esquerda, tem cabeceio, ele bate falta, ele chuta com a perna direita. Então, pra mim, é um jogador completo. Não é ainda o melhor do mundo. Não é por quê? Porque ainda não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, uma Champions League, e ser o protagonista. Mas a partir do momento, igual ele tá agora no PSG, fazendo gols. Falta fazendo gols, bola rolando, faz gol de cabeça, faz gol de esquerda, enfim. Daqui a pouco ele vai ser com certeza o melhor do mundo, porque ele tem todos esses fundamentos. E hoje, o torcedor, é a única, as duas únicas horas, momentos do jogo, que o torcedor para totalmente pra olhar uma jogada. É o pênalti e a falta. Porque, de repente, a bola tá rolando e o torcedor tá aqui falando com o outro. Mas na hora de uma falta de um pênalti, tá todo mundo olhando a jogada, todo mundo olhando o gol. Quer filmar. Quer filmar. Então, hoje, a falta é muito importante. E muito, não tem. O Neymar, sim, é um grande batedor. Melhorou muito. Melhorou muito do que ele era. Então, por quê? Porque ele deve estar treinando muito. Então, por isso que eu tenho a margem de acerto, agora tá melhor. Ele tá treinando. Treinando, você vai chegar no jogo, você treina, ele sabe? Eu treinava de sexta, tipo, de setenta, oitenta faltas, no sábado, quarenta, cinquenta. Porque no sábado é o momento antes do jogo, o dia antes do jogo. Então, eu treinava pra, muitas vezes, no jogo ter uma única falta. E eu tenho que fazer esse gol porque o time vai estar precisando dessa bola, desse gol, pra, de repente, empatar o jogo, de repente, ganhar, ou, de repente, tá perdendo e diminuir o placar. Mas é isso que acontece. E hoje, eu não vejo grandes batedores de falta no campeonato. Não digo só no campeonato brasileiro, não. Eu digo no campeonato mundial. No campeonato, nos campeonatos mundiais, eu não vejo um grande batedor de falta. Um grande batedor de falta, ele faz, no mínimo, cinco, seis gols de falta num campeonato. Teve alguém que fez cinco gols de falta no campeonato brasileiro? Então, 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 não é um grande batedor de falta, sabe? Faz um, oh, porque talvez acertou um belo chute. Mas não porque seja todo jogo, todo jogo tenha, é, é. Então, é treino, é treino. É por isso que o Rogério Senna...